Qual o meu segredo para que eu possa encontrar passagens baratas para poder viajar todos os meses para São Paulo, Foz do Iguaçu e algumas viagens internacionais? Hoje eu vou revelar alguns segredinhos que as pessoas cobram caro para você que quer encontrar passagem barata e está com muita dificuldade. E fica no vídeo até o final porque eu vou te dar um bônus, uma dica extra, uma novidade que está acontecendo na data que eu estou gravando esse vídeo, uma nova opção de você acumular milhas e conseguir encontrar passagens baratas. Vem que eu conto tudo para você no vídeo de hoje. Basicamente tem duas formas para você poder comprar passagem aérea. Uma é você usando seu cartão de crédito, indo no site direto da companhia ou em algum buscador de ofertas, enfim, agência e utilizar seu cartão e pagar. E a segunda forma é você utilizar as milhas aéreas que você pode acumular dentro de programas das próprias companhias aéreas ou utilizando o seu cartão de crédito. Vamos começar dando a dica de programas de milhagem. Eu vou falar da que eu utilizo, que é o programa da Smiles. Por quê? Porque como eu viajo muito internamente no Brasil, para mim é a que tem a melhor relação custo-benefício. É onde eu consigo comprar passagens com milhas mais baratas. Antes de eu explicar mais detalhes, está tendo uma promoção hoje bem bacana para quem abre a conta da Nomad, uma conta internacional em dólar. O Clube Ismael, no qual eu sou assinante, que custa mais de R$40, que vai te dar mil milhas por mês, você abrindo sua conta hoje com o cupom CLUBEMATES, que está aparecendo aqui na tela, até o final desse mês, você vai pagar apenas R$1 por mês. Então, durante dois meses, você vai ganhar R$2 mil milhas, já para você começar a juntar milhas para comprar uma passagem barata. E se você fizer uma remessa, ou seja, guardar dinheiro em dólar de, no mínimo, R$500 na sua conta, nos próximos 15 dias, você ganha mais R$4 mil milhas. Você vai assinar o clube, você já vai ganhar R$6 mil milhas, gastando R$2, fazendo uma remessa, guardando dinheiro. E por dez meses, você vai ter mais R$10 mil milhas. Isso vai dar R$16 mil milhas, e você já vai conseguir ter a sua primeira passagem. Então, corre. Se passou esse prazo, usa o outro cupom, MATESTERE20, que aí você vai ganhar até R$20 de cashback se você perdeu esse prazo que está assistindo esse vídeo. Então, juntar milhas é a forma que eu faço, dentro do programa Ismael, mais barato. Porque, para você ter uma ideia, e prometo vocês fazerem um vídeo bem mais detalhado, mas eu consigo ter um custo de milhas em torno de R$15, aproximadamente. Isso quer dizer que uma passagem para Foz do Iguaçu, eu consigo comprar, em média, R$40 mil ida e volta. Isso dá R$600, ida e volta. Para São Paulo, se eu comprar com antecedência, eu consigo comprar o trecho Rio-São Paulo por R$3 mil milhas. Às vezes, ida e volta, eu gasto R$100, R$150 o trecho para São Paulo. Então, é muito barato. Então, eu assino o Clube Ismael, porque ele também me dá uma série de benefícios. Por eu voar muito, eu já consigo atingir o nível máximo do programa Ismael, que é o Diamante, que me dá acesso, por exemplo, a essa sala VIP aqui no Galeão, e também me dá acesso à sala VIP que tem em Guarulhos. Então, nos dois principais centros comerciais do Brasil, eu estou coberto, sem precisar usar um outro cartão de crédito. A novidade é que a Nômade está lançando um cartão novo, Visa Infinity, da própria Nômade, cartão de crédito, porque esse daqui é um cartão de débito, que eu vou falar para você sobre isso mais no finalzinho do vídeo. E qual o cartão de crédito que eu uso para acumular milhas? Eu uso dois cartões de crédito. Um da própria Go Infinity, no caso do Pradesco, mas você também pode solicitar no Santander. E o outro, o que eu uso, é o do American Lions, da Santander. Qual é a vantagem desse cartão da Santander, que para mim é a principal? Ele tem uma parceria com a Go de tarifa fixa. Isso quer dizer que 7.500 pontos eu já consigo voar tarifa fixa para qualquer lugar do Brasil. A Tem-Voo Go Fernandes de Noronha, 7.500 pontos. Então, só para você ter uma ideia, eu tenho um gasto alto no cartão de crédito por conta da empresa e tudo mais. Repara, só no mês de julho, 6.200, foi praticamente uma passagem. No mês de agosto, 19.900 pontos que eu consegui acumular. Cara, isso me deu praticamente três passagens. Se eu somar os dois aqui, eu já acumulei 26.000 só em dois meses. Então, dessa forma, eu consigo economizar bastante. E por ser diamante das maias, eu tenho uma tarifa fixa. Se eu precisar viajar em cima da hora, com 35.000 milhas, eu preciso viajar semana que vem. Uma passagem para Foz do Iguaçu vai estar 2.000 reais o trecho. Com 35.000 milhas, 70.000 ida e volta, eu pago 1.200 reais ida e volta em cima da hora. Eu tenho direito a 15.000, 15.000, isso mesmo que você ouviu. Emissões por ano nesse valor. Então, isso me ajuda muito a conseguir viajar todos os meses de forma barata dentro dos programas. Então, eu aconselho que você assine o Clube Smile. Ele custa mais ou menos 42 reais por mês. Se você usar o cartão da Nômade, você vai ter dois meses aí pagando 1 real cada mês. e aí depois volta para o custo mensal. É importante porque ele te dá uma série de bonificações para você acumular milhas e fazer um efeito milhas sobre milha. Então, cara, assina o Clube Smile. Dá uma pesquisa, tem outros lá que você pode conseguir uma bonificação melhor, um programa de 2.000, 3.000, só que você vai gastar mais por mês. Alguns cartões de crédito têm anuidade. Então, você tem que ver se vale a pena, se você é pessoa que voa pouco, viaja pouco. Aí, de repente, acaba não valendo a pena você solicitar. Um cartão também está sujeito à aprovação, vai depender da sua renda. E a novidade é o novo cartão de crédito, que eu recebi uma colinha agora, em primeira mão, que é justamente o Visa Infinity, que vai se chamar Nômade Explorer. Vai ser um cartão que vai ter as seguintes vantagens para vocês. Vão dar 3 pontos por dólar gasto. A cada R$5,50 que você gaste, você vai ganhar 3 pontos que não expiram nunca. Isso quer dizer que você gastar R$5.500 por mês, aproximadamente, você já vai ter 3 mil pontos. Isso quer dizer que esses 3 mil pontos você vai deixar guardadinho dentro do programa lá da Nômade. Na hora que vier a bonificação, que sempre tem a cada 2 meses, 3 meses, em parceria com a Gol, você transfere e você consegue até 100% de bônus. Esses 3 mil vão virar 6 mil. Você já tem uma passagem aí de volta para São Paulo, saindo do Rio. Então, se você acumular aí 6 mil em 5 meses, você tem 30 mil pontos. Você já tem aí uma passagem aí de volta para Foz do Iguaçu. Além disso, ele te dá acesso à sala VIP deles, que fica no Terminal 3 em Guarulhos, ilimitado. Você vai poder transferir esses pontos para o programa da Smiles, que eu uso, da TudoAzul e também da Livelo. E se você não quiser usar esses pontos para converter para os programas de milhagens e virar passagem aérea, você pode usar ele dentro do Nômade Pass, que é um programa que a própria Nômade tem. E você consegue subir de nível e diminuir o custo do seu dólar. O custo do spread bancário hoje custa mais ou menos 2% para você fazer um câmbio, né? Pegar o seu dinheiro em real e transformar em dólar. E aí você pode reduzir isso até 1%. Gente, fica muito barato comprar o dólar. Além disso, os benefícios que o próprio Visa Infinity te dá dentro do programa Dragon Pass. Você vai ter 4 acessos à sala VIP durante o ano, por exemplo, até esse próprio da Smiles que eu estou. Você pode usar ele nas suas carteiras digitais. E o melhor de tudo, é um cartão sem anuidade. Então, ele hoje se enquadra em um dos melhores cartões de crédito do mercado. Então, resumindo, você tem que concentrar para você poder juntar milhas e escolher um único programa. Se você é um cara que não tem um custo muito alto de cartão de crédito ou não viaja muito, não adianta você abrir conta na Latam, na Azul, nos programas de milhagens dele. Concentra em um só. Eu aconselho que seja da Smiles, que eu acho que traz o melhor custo-benefício para voo nacional. Segundo, concentrar suas caixas todas no cartão de crédito para que você consiga acumular milhas. E acumulando milhas, você transforma isso em passagem aérea, comprando mais barato. Terceiro, assina o Cube Smiles, que eu acho que vale muito a pena. Luciano, e como é que eu faço então para encontrar sem ser no programa de milhagem? Eu geralmente uso o próprio Google Flight, coloco lá o radar para funcionar. Ele faz um alerta de valor para mim quando eu quero que atinja aquele valor. Aí eu vejo se a data está ok, se eu posso viajar naquela data e se o preço está legal. Além disso, eu também fico sempre acompanhando os melhores destinos, que é um site, um dos melhores do Brasil, quanto o assunto é de turismo, viagem, hospedagem, encontrar passagem aérea barata. E eles também mandam e-mails, e eu participo dos grupos do Telegram dele. Então sempre que tem uma passagem barata para algum destino, eu fico namorando, falo, opa, essa passagem aqui está barata, dá para comprar, dá para viajar. Então essa é uma forma que eu utilizo. São dois cartões que eu utilizo, na verdade agora vão ser três, porque eu estou esperando esse cartão da Nômade, que é novidade, ser liberado, está sendo liberado aos poucos para alguns clientes selecionados. Em breve isso vai estar como possibilidade para que você também possa solicitar esse cartão da Nômade, que está custando três pontos por dólar. Está muito bom, sem anuidade. Abre correndo a sua conta bancária, usando esse cupom aqui. Você pode usar o cupom do CLUBEMAT, para você até o final do mês ganhar essas seis milhas nesse benefício que eu expliquei. Ou se passou esse período agora de agosto, você pode usar o cupom MASTERE20 que você vai ganhar 20 dólares de cashback fazendo sua remessa em até 15 dias, tendo sua reserva em dólar e podendo viajar para 180 países utilizando esse cartão da Nômade de débito e o cartão de crédito internacional com a bandeira Visa e você tem um leque muito maior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo viajante e coloque aqui embaixo. Eu quero para eu poder dar aquela aula de milhas mais profunda para que você venha suprir todas as suas dúvidas sem precisar pagar por um curso de milhas. Forte abraço e até o próximo vídeo.